Olá, tudo bem com você? Rapaz, cada chapéuzinho que estão me mandando... Quero agradecer aí ao Roberto que mandou esse chapéuzinho pra mim aqui. Pô, Roberto, tá de sacanagem, bicho. Ele falou, você não é o cara do chapéu? Usa esse chapéu então lá que vai ficar massa. Valeu, Robertão. Ele que mora aqui em Vila Velha e curte muito o meu canal. Hoje é dia de tirando da caixa. Que maravilha. Então vamos pra lá. Vamos nele. Tirando da caixa de hoje, rapaz, é um negócio que eu tinha esquecido que tava vindo. Tá aqui, ó, na minha mão. Eu tinha esquecido que ia vir. É um cabo, tá? Magnético. Na verdade, eu já até comprei um no Brasil, mas eu tinha comprado um na China. E ao invés dele demorar os normais 60 dias que costuma demorar, esse aqui demorou muito, cara. Eu comprei em 2018. Foi no finalzinho de 2018. Mas chegou, de repente, eu saio pela porta e vejo esse... Eu reconheci esse tipo de envelopinho cinza, né, com tudo em chinês. E eu falei, ué, o que que chegou? Quando eu vi, maravilha, o cabo que eu comprei no final do ano passado. É, China, nessa aí vocês vacilaram, tá? Demorou pra caramba, mas valeu. Que bom que chegou antes tarde do que jamais, né? Mas antes de ir pro Tirando da Caixa, eu quero falar um assunto rapidinho aqui de algo que eu tenho percebido, o que tá acontecendo comigo, o que eu vi e tal. Enfim, vamos nessa. Eu já combinei isso com vocês. Antes de Tirando da Caixa, eu vou falar alguma coisa. E o assunto que está habitando o meu cucurucu, o meu cabecinha, a minha testona. Rapaz, eu sou testudo, deixa eu botar assim que fica melhor. A minha cabecinha. O que está habitando? Felipe Neto. Cara, Felipe Neto é... Bicho, olha só. Se você, você que é pai, deixa seu filho, sua filha, seus filhos e tal, assistirem os vídeos do Felipe Neto, não deixa, cara. Não deixa, porque no YouTube, o Felipe Neto, ele é maravilhoso, ele é simpático, mas o Twitter dele, dá uma olhada no Twitter dele, pra você saber quem é o Felipe Neto de verdade, que ele não é aquela casca que tá no YouTube pra poder ter aquele público infantil, que é o público dele, um monte de criança remelenta, né? Ele é outra pessoa no Twitter, então dá uma conferida lá. E essa semana ele foi querer dar uma lacrada, aquela lacrada, lacrada do pessoal do Projaquistão, apesar de ele não fazer parte, mas tá ali envolvido com a galera, o Felipe Neto fez uma coisa maravilhosa. Ele foi falar mal do novo slogan do Ministério do Turismo do país, que é esse slogan bonito aí, Brasil, visite and love us. Não dá pra acreditar, mas olha o Twitter, olha o Twitter do garoto espertinho. Gente, eu não tô zoando, o novo slogan do turismo brasileiro é literalmente Brasil, visite e ame os Estados Unidos. Isso porque us ali, em letras de caixa alta, significa United States pra qualquer gringo. É inacreditável, galerinha, o amadurismo do governo. Twitter do querido inteligentinho, espertinho, garoto espertinho, do Rio de Janeiro, como faz o Nando Moura, garoto espertinho. Tão bom quando você vê esses caras que se acham cheios da razão, passarem vergonha. E que vergonha, né? Que vergonha. Bom, eu dei uma pesquisada rápida, eu não sou fluente em inglês, eu falo alguma coisa, bem pouquinho. Eu falo alemão bem, eu consigo falar alemão bem porque eu morei na Alemanha um ano, mas inglês, é... mas eu consigo me virar, cara. Vamos dizer assim, eu consigo ler um texto, resolver probleminhas que aparecem no Windows, quando, né, é engraçado que o Windows é em português, mas quando dá erro tá sempre em inglês, vai entender esse negócio. Mas Felipe Neto, que vergonha, bicho. Pelo amor de Deus, que vergonha, cara. Quer dizer então que o US é United States. Ô, espertinho, deixa eu explicar uma coisa pra você, cara. Cara da coruja. É o seguinte, pra que seja United States, tem que ter The, antes. T-H-E, tá certo? Antes do US. E normalmente, pra ficar mais fácil ainda, o pessoal costuma colocar U.S. Né? Ali, é US de nós. Porta que tá em caixa alta. Deixa de ser retardado. Se tivesse escrito The US, The US, aí seria os Estados Unidos. The United States. Cara, logo você que tira a maior onda de ser fluente em inglês, pagar esse mico, cara. E a internet, ela não perdoa. Felipe Neto, quanto mais você insiste em lacrar junto a essa esquerda alucinante, porque a direita é delirante, e a esquerda alucinógena, quanto mais você se esforça pra fazer parte dessa esquerda, mais mico você paga, mais sem graça você se torna, tá, Felipe Neto? Eu também, ó, eu tenho minhas coisas ridículas. Você pinta o cabelo, eu uso vários bonés diferentes. Isso aí não me incomoda em você, de você ficar pintando cabelo. O pessoal fala, ah, ele pinta o cabelo. E daí, é uma forma dele chamar a atenção da galera e alcançar lá os inscritos. Eu uso vários chapéus e óculos porque eu acho legal, tá? É o jeito que eu tenho aqui de estar no meu canal no YouTube. Isso aí não me incomoda. Agora, o que me incomoda é que você é duas caras, bicho. Você é uma coisa no YouTube e outra coisa no Twitter. E no Twitter, pelo amor de Deus, dá pena de você. Desiste, Felipe Neto. Vem pra direita que aqui é melhor, tá? Acho que não vai rolar não, não vai rolar não. Papais e mamães, vai lá, pesquisa mais. Não fica deixando seus filhos, aqueles livros que vende na banca. Não sai comprando não. Dá uma olhada antes, tá? Pode ser que seja ruim, não tô dizendo que é, mas pode ser que seja. Beleza? Melhor, hein? Mas vamos para o tirando da caixa. Enrolei, enrolei, como disse o cara que saiu do meu canal e falou, você enrola demais. Pois é, é assim que eu faço. Fazer o que é a vida. Vamos para o tirando da caixa. Muito bem, é isso aí, meu povo. Vamos então para esse tirando do pacote, né? Tirando a caixa do pacote chinês. É um negocinho muito útil, porque é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas aconteceu que há um tempo atrás, a Apple lançou um negócio muito legal, que foi o carregador magnético, tá? De encaixe magnético. Para o MacBook Air, se eu não me engano. E é claro que a gente não podia ficar atrás disso aí. E rapidamente algum espertinho, garoto espertinho, pensou, por que não criar um negócio universal para Android, para entrada tipo C, entrada micro USB, entrada The Light, qualquer coisa que for. Então acabou que isso aconteceu, minha gente. E eu comprei um direto da China, que demorou pra caramba, como eu disse no início do vídeo. E ele chegou aqui. Vamos abrir logo esse negócio, para não demorar muito. Então é, vamos acabar com esse negócio aqui. Eu gosto de, assim, rapidamente. Já rasguei isso aqui. Vamos ver. Ó, é bem simplesinho, só ver o cabo. Aqui, tchau China. Tchau pra vocês aí. Só que o que aconteceu, queridos? Demorou tanto pra chegar que eu já tinha comprado um cabo, que é exatamente a mesma coisa, só que eu comprei no mercado livre. Foi mais caro, cara. E foi, isso é muito triste. Por quê? Porque esse que eu comprei da China, é aquele lance que é de graça, que você só paga o frete. E aí, beleza. Eu achei que nem fosse chegar mais, mas não chegou, né? É bom que agora eu tenho dois cabinhos, mas aí eu aproveito pra mostrar pra vocês. Vamos abrir aqui rapidinho. Tá vendo esse plastiquinho bonitinho que vem aqui? Não vai servir pra nada. A embalagem é bem simples, só vem o cabo e o conector, né? Conector tipo C, tá vendo? É esse aqui, ó. Aí vocês conseguem ver aí, ó. Nossa, como minha unha tá feia, gente. Se tiver alguma manicura aí que você queira me ajudar, eu agradeço. Ó, o conector tipo C, como vocês podem ver aí. E tem essa paradinha aqui. Aí é que tá o detalhe, ó. Aqui é magnético, tá vendo? É muito legal. Eu tenho já um instalado aqui no meu telefone, então eu não preciso botar esse. Esse aqui vai ficar como reserva. Cadê uma tomadinha? Pega uma tomada de trás pra cá, por favor. Pega um carregador aí. Pode ser o carregador que você usa mesmo. Beleza. Coloca o cabinho aí. Muito fácil, rápido. Não tem mistério nenhum. Colocou na tomada. E esse aqui, ele tem um ledzinho que acende. E aí, beleza. Você sabe que tá funcionando. Olha o ledzinho aceso aí, ó. Ó, ó, ó. Cadê a luzinha azul aqui, ó. Muito bom. Ó, vamos ver se vai funcionar, ó. Ei. Ó. Atenção. Ih, carregou. Olha aí, carregando. Que gracinha. Funcionando muito bem. Bonitinho. Minha rede tá indo embora toda hora. Aí, ó. Funcionando legalzinho. Olha, muito bom. Muito, muito firme. Ó, pendurado com ele, ó. Ó, que legal. Aí você puxa, ele sai. Beleza. Ó, maravilha. Ó, que massa. Ó, que massa. Ó, ó, ó. It's magic. It's the magic. É mágica? Não, é só magnetismo mesmo, tá? Beleza, então. Então, esse foi o nosso tirando da caixa, tá certo? Cabinho magnético funcionando maravilhosamente bem. Nossa, estou hipopotamizado. Enfim, maravilha, ó. Tem aí o Led Zen e tal. Funciona maravilha. Faz mágica. Ih, não foi. Faz mágica. Ó, 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 ó. Ih, foi sozinho, ó. Eita, foi. Ó, e... Eee, beleza. Faz até um barulhinho maneirinho, né? O mais impressionante é isso aqui, ó. Isso aqui eu acho legal demais, cara. Ele segura mesmo, o magnetismo é fera. Aí tu faz uma forcinha, aí ele solta. Bom, eu já tenho dois, tô feliz. Tomara que o governo Bolsonaro feche logo muitos negócios com a China pra poder esses produtos maravilhosos chegarem cada vez mais aqui. Porque, cara, no Brasil não acha essas coisas. Eu lembro que eu fui em São Paulo uma vez, lá na 25 de março. Eu rodei a 25 atrás desse cabo magnético. E toda vez que os caras tinham, era só pra micro USB, não pra Type-C. E quando eu achei pra Type-C, não funcionava no meu telefone. Eu testava na hora e não funcionava. Agora essa versão funciona, eu tô super feliz. Agora eu tenho dois cabos, eu posso deixar um em casa e um no trabalho. Eu não tenho trabalho. Muito obrigado pela sua paciência, audiência. Você ser essa pessoa maravilhosa, cuti-cuti-bilu-bilu-teteia. Se inscreva no canal, gente. Confere aí a sua inscrição. Porque o YouTube tem maneira de desinscrever as pessoas. Clica na chineta. Pra poder você receber o quê? Notificação de novos vídeos. Porque é muito vídeo que tá rolando. Praticamente estou fazendo um vídeo por dia. Quem diria? Que maravilha. Tô muito feliz com isso. Porque a depressão está me largando. Isso, tá bom? Beijos do semi-gordo e... Tchau! Será que isso dá choque, cara? Rapaz, não vou brincar com essas coisas não. Acho que não, né? Não tem... Enfim, maravilha. Pode ver aqui minha orelha. Não sei, tá um negócio aqui meio louco.